Fala galera, mais um vídeo aí pra vocês do meu canal Black 046 Vim trazer uma passageirazinha aqui Rapidinho Sempre trago, domingo De tarde A vó da menina sempre me pede de trazer ela aqui Eu trago ela aqui na igreja Tava em casa de Bob mesmo E vou fazer essa viagemzinha aqui rápido Mas antes de tudo, se inscreva no meu canal Dê o seu like Ative o sininho para que você receba novas notificações Assim você não fica por fora de nada E não perde nenhum conteúdo do meu canal E me siga nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo BlackRJ046 para Facebook E BlackRJ046 também para Instagram Bom, eu vou dar uma volta por aqui O maluco veio de moto ali, veio que veio É... não costumo rodar Esse hora era assim, domingo Mas como a passageira é muito fiel E sempre me pede É uma corrida de R$10 Eu vou e faço Não vamos também é... Negar o cliente, né É cliente bom E é bom que eu sempre Fico 100% com o cliente, né Querendo gravar uns vídeos aí O vídeo anterior Foi o escape da MT-03 Que eu coloquei Desculpe aí não ter... Deixado muito em detalhes Porque eu dei mole Teve umas partes que eu perdi Entendeu? Mas agora esse próximo vídeo Que vai vir depois desse É o vídeo de... Mostrando como é que é o som Do escape silencioso E do escape esportivo Ele tem uma chavinha Eu já comprei um... Já tinha comprado um cano desse Um escape Pra... Pra Lander E é o mesmo escape O mesmo modelo Só que agora é pra MT-03 Entendeu? Tipo, não quer ficar Com barulho esportivo o tempo todo No ouvido, pá Aí pra ficar... Não ficar tirando cano e colocando Comprei esse escape aí pra ela Entendeu? E é um escape que quase ninguém Procurei no YouTube Não vi Nenhuma moto MT O pessoal gosta de botar aquele Curtinho por debaixo do... Ali embaixo, né Fica igual de XJ6 E é isso aí Espere até o vídeo O próximo vídeo Após esse Vocês virão Ia gravar hoje Mas tá meio chovendo Deu Tempo tá fechado aqui E... Vim só trazer essa menina aqui Rapidinho E... Vou gravar esse vídeo Rápido, rápido, rápido Deu Se alguém quiser comentar alguma coisa aí Comente aí embaixo no vídeo Que eu responderei Teve uma galera aí Que sempre tá comentando A Bel Outros pessoal aí Que tá sempre comentando É... Vou mandar um... Um... Um alô também aí Um salve pra galera aí Mas não agora No próximo vídeo E vocês que gostam desse tipo de conteúdo aí Já chega a se inscrever no canal Dando o seu like Ative o sininho Para que você não fique por fora de nada Assim que eu posto novos vídeos Me siga nas redes sociais Que tá aparecendo aqui embaixo BlackRJ046 Para Facebook BlackRJ046 Também para Instagram E também tem Twitter Que é a mesma coisa BlackRJ046 Também Pra Twitter E... Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui! E...